Meu Deus, tá? Lourinho, olha o proveito. Valeu, valeu, por favor. Vou falar de uma... Valeu, galera, até mais. Obrigada. Eu vou falar da dieta do chá, então, agora. Dieta do chá depois do bifão desse? É, né? A lasanha... Chá comigo. Chá comigo? Não conhece a dieta do chá? Não. Quando as pessoas falam assim, não, tem uns caras que falam, chá comigo, não tem? Isso é um perigo, hein? Então, aí nós vamos fazer uma dieta, já que nós estamos na culinária, nós fizemos arroz, já fizemos bife, aí o chá comigo. Lasanha, chá comigo. Salada, chá comigo. Picanha, chá comigo. Carne de soja, chá comigo. Rabada, chá comigo. Peixe grelhado, chá comigo. Feijoada, chá comigo. Sopinha, chá comigo. Cerveza, chá comigo. Chazinho, chá comigo. Açúcar, chá comigo. Adoçante, chá comigo. Boteco, chá comigo. Academia, chá comigo. Rodízio, chá comigo. Spa, chá pra lá. A gente volta amanhã. Chá pra lá. Amanhã não voltamos. Não, segunda. A gente volta segunda. Ah não, amanhã chá pra lá. Amanhã chá pra lá. Mas segunda, chá com nós. Chá com nós aqui. Chá com nós. Oito e meia da manhã, tá? Amor também, chá comigo, tá? Sempre. Falou disso. Beijo, mozinha. Tchau, gente. Obrigada. Vamos lá. Até segunda. Bom final de semana. Tchau. 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 Tchau.